O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tareado desde o início, nunca se importam com nada O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tareado desde o início, nunca se importam com nada Já faz um tempo que eu colo aqui E com certeza, mano, eu sempre subo pra poder fazer o meu free Mas fazia um tempo que eu não conseguia rimar sim Então já que cês querem, toma um terço de mim Esse moleque aqui é um arrombado Já foi favorito da leste e agora é o mais frustrado Sabe, né, mano, que hoje sai aniquilado Só ganhar de mim nos lugar que é gravado Porque cê tem o rabo preso e tem sorte Mas tá tranquilo, truta, que hoje eu causo sua morte Cê tem o rabo preso só para somar E é com esse mesmo rabo que hoje eu vou te enforcar Aê, com seu mesmo, ô desgraçado Vai embora que hoje cê saiu envergonhado Não tô frustrado, foda-se se é gravado ou não O que importa é resultado se eu ganhei, irmão Cê não entendeu, meu parceiro, aqui você não sorriu No 65 foi gravado, não soltou e ninguém viu E cê perdeu, aqui não aconteceu Cê fala que eu sou favorito, cê sabe o que aconteceu Porque você nunca é favorito a sua pessoa Quando uma plateia favorita a sua rima boa Aê, ele falou que eu tenho rabo preso Isso é verdade, parceira, que eu não tô ileso O WM é o rabo preso no caminho Já o Salvador tá com o rabo soltinho Deixa eu te falar, tá parada Tem um salve pra nós a não improvisada Porque infelizmente cê tá com o rabo soltinho Cê quer uma manteiga, então compra um polenguinho Marul pra batalha Marul pra quem gostou das rimas do WM Salvador Olha isso, o Salvador começou a perder a asa 1 a 0 WM família Terminou, começa Mata ele, porra Na porra, esse bicho é foda Vou, 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 vou Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Vai ver E o que vocês querem ver Vai ver O rabo solto te quebro na improvisada Rato sem rabo não vale nada Vaza da quebrada Essa que é a parada É rima ilusitada Cê não pega camarada Porque quando eu tô rimando Apago o seu nome dessa estrada Ele tá frustrado porque ele pede pra mim Ele é meu amigo Mas parceiro não tá ruim Porque cê não entendeu que é um fiasco Barcelona é amigo do real Só que o surso é o maior carrasco Não pegou Porque o verso é oriundo Carrasco Só que infelizmente cê cai carrancudo Porque não é não, irmão Na improvisação Você tá a perder E vai falar um bolão Cê sabe Cê quer até me olhar Só que infelizmente meu parceiro pra assinar Porque eu vou lançando A que cê não me esqueça Você não me predeja, medrusa Só porque tem cobra na cabeça Tinha falado de outra coisa nesse compromisso E meu mano, eu juro que eu nem queria apelar pra isso Cê tem o rabo preso, então repara O que adianta se ele tá sempre preso em outro cara Deixa só te falar Uma coisa que agora já vem para somar Cê é meu carrasco, tá enganado, vacilão Não é carrasco, cê que só anda de carrão Tem um cobra na cabeça, vai se lascar Trutão, cê tá cheio de cobra em outro lugar Não tô falando nada Agora eu vou matar Cê quer ideia, então agora você vai tomar Meu mano, cê sabe Que agora eu te mostro que cê é um fracassado Me bate direto, tenho que te lembrar do sábado passado Terceiro! 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 Aê família, o bagulho vai pegar porra daquele jeito É terceiro round, primeira semifinal Eu quero sentir o clima de vocês Eu quero ver, eu quero ver Saque! Eu tô bem geral Vamos lá, todo mundo vai pra cima É batalha de MC, dois MC tá rimando Um vai sair intacto, quando sai segredo É batalha de MC, dois MC tá rimando Um vai sair intacto, quando sai segredo Sei que é que eu te lembro do sábado passado Só que cê não entende que eu te explico aliado Domingo no meio, assim que você perdeu Então fica calado Porque na última batalha cê sabe o resultado Tinha mais um, é dois o burro não sabe contar Você ganhou de mim, isso eu não vou negar Mas sabe né mano, que essa aqui é a trajetória A derrota do passado é treinamento pra vitória É treinamento pra vitória, então pode treinar mais Porque infelizmente meu parceiro não é sagaz Quem já assistiu o filme vai entender o argumento O salvador na batalha é dia de treinamento Todo mundo não entendeu Sabe por que camarada que agora eu sigo nessa batida Só quem entendeu o filme compreendeu Enquanto cê tava vendo o filme, nós tava vivendo a vida Tava vivendo a vida, se liga a trajetória Mas todo filme relata uma história Sabe meu parceiro, pelo amor Eu vivo a vida de um filme porque é a vida de um pensador Não, o seu é a vida de um perdedor Sabe por que que eu faço freestyle e que é sem caô Você é muito ruim, deixa só te falar Nenhum mau filme, depois de hoje sua história vai contar Eu sou muito ruim parceiro, a história vai tocar Você é o MC, quem julga ser ruim é eles lá Você não entendeu, por que eu vou somar Eu te bato nessa batalha e pra mim é um doce lar Todo filme conta uma história Mas sabe né mano, que eu te monto que o freestyle aqui é louco Música foi feito a minha trajetória Então no caso meu filme é Faroeste e Caboclo Palmas pra esse terceiro round família Vamos lá Não tem quarto ou não não, dois homens Não é pro quarto que me manda melhor E aí, vamos lá Escolhe um só e grita Barulho para cima do WM Salvagão Confirmando o WM Salvagão Salvagão Agora vê, não, na moral Quero mão porque o bagulho foi É brincadeira É isso mano, Salvagão o primeiro